Você que comprou um lote comigo aqui no Alto de Boa Vista, foi devendo te apresentar a modalidade Terreno e Construção. Essa modalidade é ideal para você que está morando em linhas de aluguel ou para o seu lote não estar conseguindo construir. Nessa modalidade, a caixa vem, quita o seu terreno e ainda você consegue construir nele. Hoje eu vou te apresentar essa modalidade e vou fazer uma simulação aqui para vocês verem. É modalidade residencial, construção e imóvel no valor de R$ 152 mil na cidade de Pontalina. Para você aí que ganha uma renda de R$ 1.800, eu consigo fazer uma casa de 42 metros quadrados com dois territórios. Nessa modalidade de Terreno e Construção, no imóvel de R$ 172 mil, a caixa vai estar te liberando R$ 109.339,16 de financiamento. Você vai estar ganhando o subsídio do Governo Federal no valor de R$ 33.809 e a sua entrada vai ficar no valor de R$ 8.851,84. Nesse valor de entrada, a gente consegue pegar carro, moto como entrada e a gente também parcela em 12 vezes no cartão. A sua parcela vai ficar no valor de R$ 530,27. E você que ganha uma renda diferente desse valor, manda um direct aí que eu vou estar fazendo a simulação para você sem compromisso. Acres. 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 Abertura